Mustache Pictures Lordchenki Oh 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 O que é isso? 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 So, o que é isso? O que é isso? O que é isso? O que você está fazendo? Oh, ele está lá. Obrigado a todos por virar e ajudar a rockar. É bom que todos vocês possam ter uma boa noite, ajudem ao nosso próprio. Então, boa coisa. Música 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá. A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.